E olha só gente, atenção trabalhador, uma empresa do ramo da construção civil que atua há mais de 10 anos na região está precisando de mão de obra imediata. Por esse motivo, um mutirão de vagas vai ser realizado agora pela manhã na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas para as pessoas que têm interesse em trabalhar nesta empresa. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente a respeito desse mutirão. A Casa do Trabalhador promove hoje um mutirão de vagas no ramo da construção civil. São diversas especialidades que vão ser ofertadas aqui nesse mutirão. Temos vagas para pintor, eletricista, pedreiro, ajudante de obras, carpinteiro e também encarregado de obras. Sobre este assunto, eu vou conversar aqui agora com a gestora de ações do trabalho aqui da Casa do Trabalhador, Cleonice Fontoura. Cleonice, são quantas vagas no total que vão ser ofertadas nesse mutirão? Primeiramente, um ótimo dia a todos. Os trabalhadores de Três Lagoas e região vão ser ofertadas hoje no processo seletivo cerca de 80 vagas. Certo. E qual a variação salarial entre elas? Qual o salário mínimo, salário máximo que vai ser ofertado aí para todas essas especialidades? Entre R$ 1.412,00 a R$ 2.300,00. E também, além do salário, tem os benefícios, né? E eu vi aí que são muitos aí para essas vagas que vão ser ofertadas nesse mutirão. Você pode elencar quais são esses benefícios? Sim, a empresa vem provida de benefícios para o trabalhador. São eles seguro de vida, vale alimentação, transporte e hora extra. Certo, ótimo. Então, além do salário, bom aí que a empresa oferta vários benefícios aí para quem está buscando emprego, que é também uma ajuda, né? Um auxílio a quem busca emprego aí, além desse salário. E qual a previsão de contratação para essas vagas que vão ser ofertadas aí? Conforme relatado pela empresa, né? Após o processo seletivo e toda a tramitação documental, né? A contratação é imediata. E vamos então relembrar o horário do mutirão que ocorre hoje aqui na Casa do Trabalhador. Que horas a que horas que vai ocorrer aí? Oportunidade única, né? Para quem está procurando emprego na área da construção civil. Exato. E hoje o processo seletivo, você que não chegou ainda, vai iniciar agora às 8 horas. Até às 16 horas. Certo. Muito obrigado pelas informações, Cleonice. Então, vale ressaltar que não é necessário mais fazer o agendamento através do aplicativo. O interessado, o trabalhador interessado neste mutirão, deve comparecer presencialmente aqui na Casa do Trabalhador com documentos pessoais em mãos. RG, CPF, comprovante de endereço, além da carteira do trabalho física ou digital e também o currículo em mãos para participar desse processo seletivo. A Casa do Trabalhador fica aqui na rua Monir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.